Era um mundo novo Já fui ao Brasil Praia e Visão Angola, Moçambique Goa e Bacau Fui até Timor Já fui o conquistador Era todo um povo Guiado pelos céus Espelhou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis E levaram a luz da cultura Semearam laços de ternura Foram mil epipéias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e Visão Angola, Moçambique Goa e Bacau Fui até Timor Já fui o conquistador Já fui ao Brasil Praia e Visão Angola, Moçambique Goa e Bacau Fui até Timor Já fui o conquistador Foram dias e dias e meses e anos no mar Correndo uma estrada de estrelas A conquistar Já fui ao Brasil Já fui ao Brasil Praia e Visão Já fui ao Brasil Praia e Visão Angola, Moçambique Goa e Bacau Fui até Timor Csak fui o conquistador Fui 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 conquistador